Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje a aula é para você, que está nos anos finais, está aí pensando em fazer o Enem. E é sobre o WH Questions. Hoje eu estou com a Vânia, a nossa intérprete de Libras, que vai deixar a aula bem inclusiva. Beleza? Let's go! Na aula de hoje, a gente vai treinar essa habilidade aqui. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, levando em conta seu funcionamento para produzir sentidos em diferentes contextos. O que é o WH Questions? A gente precisa parar para entender que quando se trata desses pronomes interrogativos em inglês, a gente pode fazer uma comparação com o português. Apesar de existir muitos pronomes em português, no inglês, e nessa aula, a gente vai falar de um número limitado que é muito importante, para que vocês consigam entender e estartar uma pergunta. O que é o WH Question? O WH Question é o nome que damos a um grupo de palavras que começam com a sequência de letras WH. Nem sempre, claro, tem uma exceção de um desses pronomes, que ele não vai começar com essas duas letras, mas, na sua composição, as duas aparecem. E para que serve? Além disso, essas palavras são geralmente usadas para indicar perguntas em inglês. E por isso o nome WH Question Words. Quais são os WH que nós vamos usar hoje? Hoje a gente vai falar do what, do when, do where, do who, do why, how, which e whom. É bem importante que vocês consigam entender a pronúncia, porque no inglês isso também é fundamental. e para que não haja uma confusão ou de entendimento entre elas. Beleza? Eu vou passando uma por uma, dando exemplo, te mostrando a WH Question e colocando a sua função. Question Words, Function and Example Sentence. A gente vai começar com o what, que significa o que ou qual. Asking for information about something. Que a gente vai falar ou perguntar alguma informação sobre algo. A pergunta mais clássica do inglês é What is your name? Que a gente até fala ela bem rápido. What's your name? What é qual nesse sentido e nesta pergunta. Qual é o seu nome? What is your name? Mas o what, ele também pode significar o quê. Mas em uma questão de pergunta, de falta de entendimento, ou com que a pessoa queira que você repita aquilo que você falou. Quando a gente pergunta assim, What? I can hear you. You did what? O quê? Você falou o quê? Ou o que você falou? Então, what, ele precisa ser usado para questionamentos quando você não entendeu ou quando você quer que algo seja repetido. Vamos para a segunda. Aqui, nós vamos falar do when, é quando. Asking about time. When, ele é usado para falar sobre essa questão de tempo. de um determinado tempo. A pergunta que eu coloquei de exemplo aqui, foi When did he live? Quando ele nos deixou? Quando ele se foi? Quando ele saiu? When did he live? Se a gente for analisar essas WH questions, a gente vai entender que na estrutura de uma pergunta, como acontece no inglês, ela muda. Então, sempre depois de um WH question, vai haver uma outra organização, que no português, quase não existe. Não existe, na verdade. É tudo sobre uma questão de entonação, mas no inglês, precisa acontecer. No inglês, tem que ter essas regras de estrutura. A gente precisa entender isso e aplicá-las. When, então, agora nós já fomos com what, que é o que e qual, para perguntar sobre coisas. E when, que vai perguntar sobre tempo. Where. Where, ele vai significar onde. Where. Asking in or at what place, or position. Então, a gente vai perguntar sempre onde, sobre algum lugar, sobre alguma posição, de algum objeto. Where vai ser usado para isso. A pergunta que eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, foi Where do they live? Onde eles vivem? Viu que tem um verbo auxiliar ali? Viu que tem um WH question também? Viu que tem um complemento da pergunta depois? Estrutura mantida, pergunta feita. A question word, agora que a gente vai falar, é o who. O who como what, não só o who, mas as outras que vêm depois, dá para ser confundido bastante. Então, vamos prestar bem atenção nessas próximas que vêm aqui. Who é quem? Asking what or which person or people. Person, pessoal, singular. People, plural. Who opened the door? Quem abriu a porta? Bem fácil. Pelo menos até agora, né? Vamos continuar. Por que? Por que? É por que? E a gente sempre vai usá-lo para se referir à razão. A sempre que nós precisamos encontrar ou queremos alguma explicação sobre razão. Asking for a reason. Why do you say that? Por que você disse isso? É muito interessante e é muito, muito, muito importante a gente saber que quando uma pergunta é feita com why, ela precisa ser respondida com because. Eu vou até escrever aqui, para que isso fique gravado. Porque toda pergunta, quando ela vier com why, o because precisa aparecer para responder. Independente. Tem o why, because. How. é como. Asking about manner. How does this work? Como que isso funciona? How. Como. Não confunda o how com who. Como eu disse, essa aqui é a exceção. não começamos ela com o wh, mas nela tem a composição. Nós temos o h no começo e o w no final. Não confunda o how com who, porque o how é como, o who é quem. aqui também nós podemos usá-lo para condição ou qualidade. Aqui nessa pergunta que eu coloquei aqui, embaixo para dar o exemplo, how was your exam? como foi o seu exame? A resposta é um pouco diferente da outra pergunta que eu fiz, que vai falar, how does this work? Como isso funciona? Aqui, a gente quer saber o funcionamento de algo. E aqui, nós queremos saber como foi feita a condição, a qualidade, se foi boa, se foi ruim. Então, how, o como, ele pode ser usado dessas duas maneiras. Wish. Essa daqui é muito confundida com what, até porque as duas têm a mesma tradução. Mas e aí, Igor? Vamos tentar entender o which, então, para que isso não aconteça mais, para que a gente não tenha mais dúvida? Vamos lá. Asking about choice. which color do you want? Qual cor você quer? Nesse caso do which, nesse caso com which, a gente precisa ver que quando ele é usado ou quando nós vamos usá-lo, a gente tenta se referir a mais de uma opção. Aqui, eu não coloquei na pergunta, mas geralmente, geralmente, a pessoa já vai te perguntar assim, which color do you want? Blue or red? Qual cor você quer? Azul ou vermelho? Yellow or green? Assim, which é usado neste sentido específico. What, ele é mais geral. who's, o who's é de quem? Asking about ownership, sobre posses, sobre coisas dos outros. Whose purse is that? De quem é essa bolsa? Então, o próprio nome, a própria tradução nesse sentido já vai funcionar. Cuidado para não confundi-lo com o who, que é a pessoa. Quem? Esse é de quem. Whom, who's, usado para posse e who, para pessoa em geral. Agora, o whom, que é a quem, com quem e para quem. Que também é usado para pessoas. No mesmo jeito e do mesmo sentido, ele é confundido com o whom ou com o whom ou whose. Whose are these keys? De quem é esta chave? De quem? De quem é essa chave? O whom, ele é usado nesse sentido. Quando a resposta for a quem ou com quem, ou para quem. Aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa pensar sobre qual é a importância desse W-Ed Questions. Porque mostrando ele, todos esses exemplos, dando o exemplo, a gente pode parecer que entender um pouco, mas na prática ele vai mudar completamente o sentido da pergunta quando você for fazer. Aqui, eu trouxe na estrutura aqui no quadro, três perguntas que podem variar muito de acordo com o W-Ed Question que você colocar. A pergunta vai fazer sentido completamente diferente, dependendo desse W-Ed. vamos lá. A primeira, se eu usar o How, a pergunta vai ser How are you? Como você está? Aqui, se eu perguntar Who are you? Quem é você? Eu já mudei completamente a pergunta. Beleza? Aqui nós temos mais uma. Qual W-Ed Question nós podemos usar? Nós temos what, nós temos where, where, vamos usar where. where are you? Onde está você? Percebeu? W-Ed Question é essencial você conhecê-los e diferenciá-los. Porque dependendo da pergunta que você criar, ela pode ter a mesma estrutura, mas ela vai ter sentidos completamente diferentes. agora vamos fechar esse W-Ed Question quitando alguma diferença entre algum deles que podem acontecer. Apesar de eu já ter falado alguma delas, eu coloquei no slide para que isso fique firmado e para que não haja dúvida. Qual a diferença entre what e wish? What is your favorite color? Foi o exemplo que eu dei também. Qual é a sua cor favorita? Usei o what. Which color do you prefer? Qual cor você prefere? Yellow or red? Qual cor você prefere? Amarelo ou vermelho? A diferença entre who e who's? Who take the final decisions? Quem toma a decisão final? Aqui nós perguntamos sobre alguém, pessoa. Who's that car? De quem é aquele carro? Nessa segunda pergunta aqui, nós estamos nos referindo a uma posse de quem? Então, isso precisa ser ficado claro. Vamos para a questão do Enem. Eu trouxe um texto para essa questão do Enem aqui, que quando a gente vê, a gente assusta. Mas, se você prestou atenção na aula, ou se você entendeu a funcionalidade do WH Question, eu vou te mostrar como é que ele vai funcionar. Vamos lá. Why am I compelled to write? Eu vou ler o texto primeiro e depois a gente vai para as perguntas. Por que eu escrevo? Lembra que eu disse que sempre que o why aparecer, sempre que eu fizer uma pergunta com why, a resposta que é a razão, nós estamos falando sobre o WH Question, que é a razão, ele precisa da because, que é o porquê também, mas como resposta. então, aqui eu tenho because aqui, eu tenho because aqui, because, 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 então aqui, antes, até mesmo antes da gente ler esse texto todo, a gente já vai ver que o why apareceu e o because. Então, se eu quero saber e eu entendi a primeira frase desse texto, que eu estou procurando uma razão para o que eu escrevo, eu já entendi que nessa questão aqui, ele está justificando, ela, a autora, está se posicionando e se explicando sobre o porquê ela escreve. talvez a gente nem vai precisar ler esse texto todo para responder a pergunta. Vamos fazer um teste? Glória Evangelina, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as a razões pelas quais ela escreve, b compensações advindas da escrita, c possibilidades de mudar o mundo real, d maneiras de lidar com seus medos, e escolha que ela faz para ordenar o mundo. O que aconteceu? A gente precisou ler o texto para responder a pergunta? Não. Porque se você prestou atenção na minha explicação sobre o pronome interrogativo sobre razão, que é o I, a gente de cara vai conseguir marcar a letra A. E é um pouco, essa questão foi um pouco fácil, porque o Enem geralmente não pergunta algo específico da matéria. Ele vai colocar essa W de questions como perguntas ou em forma do texto, e você vai precisar identificá-los e entendê-los para dar sequência a tudo que vai acontecer no texto, para entender um texto melhor, ou uma tira melhor. Mas, nesse caso aqui, a W de question apareceu direto, e sem precisar ler, a gente já consegue responder. então, hoje a gente viu que, como é importante entender os princípios básicos das estruturas gramaticais na criação de uma pergunta em língua inglesa, e como ela aparece em vestibulares. Portanto, a aula foi isso. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o W de questions, porque é um tema muito importante. E está aí, podem começar a fazer perguntas em inglês. Então, até a próxima aula. Vejo vocês na próxima aula.